E a gente aqui na Colt pra falar dos produtos incríveis que vão estar na live de hoje da Louvre. Como vocês sabem, a gente tá pegadinho aqui, deixei até uma calculadora à mão pra mostrar um pouquinho do que a gente vai ter na live de hoje. E ó, lembrando, se você tá aí e quer ver algum produto da Colt em especial da Live, entra no nosso Insta, arroba Colt Ribeirão, marca a gente, manda um direct, conta pra gente o que você quer ver, porque tudo da Colt hoje, toda a coleção outono da Colt vai tá com 20% de desconto pra essa live. Vou mostrar algumas peças. Começar por essa que eu tô usando, que eu adoro tanto, tem essa cor e tem em preta. Ela tava 191 e hoje vai tá 152, gente, em até 10 vezes de 15, ótimo, né? Mais algumas coisas que eu gosto também. Essa aqui, tudo de bom, crapezinho, curtinho, tem cores. Essa de 173 por 138. Adoro também. Falar dessa aqui, eu tô nessa família de cores, que é a família que eu mais gosto, esses terrosos que vão pra amarelo, parecem um pôr de sol, né? Essa linda, era 170 reais, gente, e hoje ela vai tá saindo 136 em 10 vezes de 13. E tem masculino também, viu? Só pra lembrar que tem o masculino também, tem peças lindas. Esse vestido, aproveitar que ele tá aqui do ladinho já e mostrar ele. Lindo, uma obra de arte, né? Adoro esse estampo, acho suave, gostosa de ver. Esse de 495 por 396, 10 de 39. Acho lindo, lindo, lindo. Esse vermelho que a gente já mostrou aqui uma vez, que esse vermelho é uma tentação. Mostramos e vendemos até. Ele vai tá na live também, gente. De 290 por 232. Valendo super a pena. E lembrando que a gente tá conectada no WhatsApp, tá aparecendo aí na telinha o WhatsApp de todas as meninas. A gente continua fazendo esse delivery que a gente gosta cada dia a mais. De tá nas casas de vocês, com vocês. E leva o masculino, o feminino, numeração pra mãe, pra filha, pra avó, pro pai, pro filho. Adoramos esse trabalho. Tem sido um trabalho muito gratificante. Entre em contato com a gente, pede aquela só sacolite, entra no Insta da Coach. Olha o produto que você mais gosta. A gente separa, leva até você. Super sem compromisso pra você escolher o melhor da moda. Entre em contato com a gente, a gente tá esperando por você.